Medidas importantes para nesta quinta, sexta, sábado e domingo, mas um esforço para o isolamento social. Áreas como postos de combustíveis, mercadinhos, supermercados, vão funcionar, por exemplo, quinta e sexta, mas não funcionam sábado e domingo. Áreas como farmácia, setor de saúde, segurança, esses funcionam todos os dias. Áreas como postos de combustível nas BRs, com o setor de alimentação também. Com essas restrições, o que queremos? Garantir o corte na transmissibilidade do coronavírus, para que a gente tenha as condições de, já a partir do dia 6, com melhores indicadores, garantir as condições da retomada com a construção civil, com áreas já como de comércio automotivo, a partir do dia 13 de julho, e já ter, já a partir de 6 de julho, um regramento com os protocolos para cada etapa, onde vamos estar gradativamente tratando da liberação de igrejas, de comércio varejista, da área de educação que ficará para uma última etapa. Mas, com isso, a gente ter a esperança de estar vencendo esse momento do coronavírus.